Olá, vamos atualizar as últimas informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Mais uma morte confirmada em Friburgo e o número chega a 60. E 4 estão sendo investigadas. São 972 casos positivos e 203 são profissionais da saúde. 72 casos estão sendo investigados. 51 pessoas estão em casa, aguardando o resultado. E 17 hospitalizadas. 1.865 casos foram descartados e 437 recuperados. Outras informações durante a nossa programação. Até mais!